Eu acho que a gente deveria continuar a ser parceiros profissionais, entendeu? Só mais avós, de deixar tudo bem, porque o problema não é com você e a água, né? É, assim não tem nada a ver com você. Fala galera, beleza? Aqui fala o Eduardo, pela entrada de falar aqui. Deixa eu... Vamos jogar aqui uma nova série. Primeira, primeiro episódio. Eu já peguei a questão. Nossa, isso que eu fiz. Agora eu vou fotografar. E bom, eu vou gravar aqui uma nova série. Vamos lá. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.